Tem uma frase, tem uma frase que o empresário do Elvis fala pra ele o tempo todo. E uma hora o Elvis entra no jogo, ali no filme, que é O ilusionista ataca outra vez. Essa frase é muito impactante, é muito impactante. E embora, talvez, não tenha sido assim na vida real, não tem problema. Por quê? Eu quero o insight, eu quero aquela ideia, aquele insight que surgiu a partir daquele segundo. É isso que eu quero, tá bom? Inclusive, um disclaimer pra vocês aqui, tá? Não tem spoiler nessa minha live, não vou falar do filme pra vocês, vou falar dos insights. E aí, tem muita polêmica sobre o filme, do que é verdade, o que não é, o que foi inventado, o que não foi. Gente, é um filme sobre a vida do cara, só que é um filme, tá bom? É um filme, tem que dar certo, tem que ter começo, meio e fim. Você não vai resumir a vida de um cara gigante como Elvis Presley em duas horas e meia e vai ser perfeito e vai ser exato, tá bom? Não tem magia, não. Beleza? Então, esse insight de O ilusionista ataca outra vez, é sempre no momento que os dois estão conversando e eles estão falando de um espetáculo. Eles estão falando de um show. Eles estão falando de performance. Eles estão falando do Elvis dançar. Eles estão falando de como o Elvis interage com o público, tá? Quantas pessoas naquele palco? Uma orquestra junto com a banda e junto com o cantor? O ilusionista ataca outra vez. Então, eles montam sempre um espetáculo. Um espetáculo. Não é, não é um bando de músicos tocando junto. Não é. Nunca foi, tá? Nunca foi. Você pode procurar vídeos do Elvis pelo YouTube e você vai ver grandes produções, grandes espetáculos. E quando o empresário dele, né, que diz que era ilusionista, trabalhava no circo e trabalhava com esse tipo de coisa, o que ele diz ali é você como ilusionista, né, você como um mágico, você precisa criar aquele ambiente. Você precisa fazer aquilo acontecer. Se não, fala real. Você vai assistir um show de mágica de baralho. Você já sabe que aquilo não é mágica. São truques. Você sabe que aquilo não aconteceu. Ai, apareceu um ovo dentro de uma laranja. Não tem mágica. Você sabe. O grande barato é como ele fez isso. Como esse ovo foi parar dentro da laranja. É aquela coisa que você fala. Você fica tentando encontrar a solução pra aquilo. Essa é a magia real. A magia é que não tem magia. Então, o lance de o ilusionista ataca outra vez é vamos criar um grande espetáculo. Nós precisamos entregar pras pessoas um grande entretenimento. E aí vem a visão do empresário, tá, gente? Que não é nada poética. Um empresário, um cara de negócios, um cara de dinheiro, ele fala, a gente faz um grande espetáculo e nós vendemos muitos ingressos. A gente faz um grande espetáculo e a gente vende muitos brindes. Muitos broches, camiseta, boné, tudo que tiver pra vender. Então, a gente faz um grande espetáculo, brilha o olho de todo mundo e aí a gente vende os ingressos pro próximo, os brindes que estão ali pra vender, a própria imagem, a reputação, a autoridade, a partir de um grande espetáculo. Tá bom? Não é um bando de músicos tocando no palco. Isso não tem valor. O que tem valor é um espetáculo. Tanto que as maiores bandas do mundo fazem espetáculos em estádios. Shows do Rolling Stones, shows do U2, shows do Bon Jovi, shows de grandes bandas que ainda estão aí até hoje. Paul McCartney é um espetáculo. Telão gigantesco, músicos no palco. Figurino, interpretação, é tudo milimetricamente calculado. Tá bom? Então, a pergunta pra você nesse primeiro tópico, nesse primeiro insight é você está fazendo um espetáculo pra vender? Entenda o conceito, tá gente? Não me pergunte assim, Cacim, como eu faria sendo nutricionista? Não, não me pergunte assim, no meu nicho, Cacim, como seria? Não me faça essa pergunta. traga pra sua realidade, anote a pergunta, eu estou fazendo um espetáculo? Tá bom? E aí trabalhe nisso, trabalhe nisso, use a sua mente, trabalhe nisso. Caramba, não estou fazendo, como eu poderia fazer um espetáculo? Vou falar pra vocês. no seu nicho, tem alguém hoje que vende mil vezes mais que você? No seu nicho, tem alguém hoje que vende mil vezes mais? 500? 100? Tem? E essa pessoa pode estar fazendo um espetáculo que você não está. Isso pode ser através de conteúdos aqui pra rede social com distribuição de tráfego pago. Isso pode ser através de lives, que a pessoa também faz uma distribuição e aparece pra milhares de pessoas. Isso pode ser através de stories, de sequência de stories que a pessoa está fazendo um tráfego pra chegar pra muita gente, muita gente assistir aquilo. Porque também, gente, não adianta você fazer um espetáculo dentro do seu quarto pra ninguém assistir. Imagina um show do Elvis Presley num quarto pra ninguém ver. Só ele as paredes. Desperdício. Então, não adianta você montar um espetáculo e ninguém assistir. Pra isso, você precisa de tráfego pago. Pra isso, você precisa de anúncio online. Ponto final. Acabou. É indiscutível. Ah, eu vou no orgânico. Não vai. Vou por hashtag. Não resolve. Eu vou curtir e seguir de volta. Não adianta. Tá bom? Você tem que aprender a anunciar e tem que ter tráfego pago. Ponto final. Isso aqui é regra. Tá? E a partir disso, você tem audiência, volume de pessoas e você faz um espetáculo. E aí, você se diferencia. E quando você se diferencia, as pessoas querem comprar de você. Elas querem comprar o que você faz. elas querem comprar como você faz. E aí, o preço não importa mais. Você pode vender mais caro. Você pode entregar da sua maneira. Porque agora as pessoas criaram um desejo em volta de você. Porque você criou um espetáculo. O ilusionista ataca outra vez.